O que é que você viu em mim? O que é que você me falou Foi coisa tão profissional Concordo contigo e creio Que isso não é normal De repente você me liga Diz coisas lindas de amor Eu confesso que adorei E que foi a primeira vez Que alguém me encantou Tu maneira, tu sonrisa Tu aparência de niño que me agrada Tu encanto, tu pedido E tu voz avergonzada Al disculparte, tu timidez me encanta E te vou confessar O que aconteceu é que media vez Me assusta Seu jeito, seu sorriso Sua forma de menina, de me agradar Seu charme, seu pedido Sua voz tão constrangida Ao se desculpar Sua timidez me encanta E eu vou te confessar Que a ânsia espera você ligar Me assusta De repente você me liga Diz coisas lindas de amor Eu confesso, eu confesso que adorei E que foi a primeira vez E que foi a primeira vez Que alguém me encantou Tu maneira, tu sonrisa Tu sonrisa Tu aparência de niño que me agrada Tu encanto, tu pedido E tu voz avergonzada Al disculparte Tu sonrisa Tu sonrisa tu amor Tu sonrisa Tu timidez me encanta E tu voz avergonzada Desculpa, sua timidez me encanta E eu vou te conversar Que a luz já espera você ligar Me assusta E eu vou te conversar